Oi, tudo bem? Espero que seja tudo maravilhoso por aí. Por aqui tudo bem, tudo indo com a graça de Deus. Bom, gostaria de hoje conversar um pouquinho com vocês sobre esse sustinho que eu levei, que foi ter os meus produtos apreendidos pela Receita Federal. Eu não sabia, isso nunca aconteceu, eu não sabia que a Receita Federal barrava também produtos nacionais, gente. É óbvio que barra, né? Isso é óbvio, mas eu não imaginei. Eu fiz uma compra com a Roberta do canal Mais Um Cheiro, eu e uma amiga aqui da minha cidade, a Isabela, que vocês já cansaram de ouvir falar dela. Bom, nós fizemos compras com a Roberta, né? A Isabela comprou bastante coisa, eu fui mais contida, comprei o que deu dentro das minhas condições e acabou que juntando as minhas compras com as compras da Isa, ficou uma quantidade grande. Então, a caixa, a Ro precisou colocar uma caixa sobre a outra, ela passou um papel pardo ali pra fingir que era uma, eu não sei o que foi que chamou a atenção, mas, ou a localização, não vou falar onde a Ro mora, mas eu não sei se foi a localização dela, parece que acontece, parece que é fronteira, eu não sei muito bem. Eu sei que, tá, eu fui, gerei o código de postagem pra Ro, né? Ela postou, e eu vou até pegar o outro celular aqui pra mostrar como foi o ocorrido, né? E o que que eu fiz. Bom, ela postou na agência, né? E esse produto, ele foi, essa caixa dos produtos que a gente comprou, ela foi para Curitiba. Todos os produtos que eu compro da Shein, sempre vão para Curitiba. E esses aqui, que eu comprei com a Ro, também foram pra lá. Quando chegou lá em Curitiba, o que que aconteceu? A Ro postou no dia 3, no dia 7, ele chegou lá e foi apreendido por órgão de fiscalização. Quando chegou essa notificação pra mim, eu falei, como assim? Aí eu e a Ro começamos a trocar ideia, não fiquei aflita na hora, eu falei, ah, acho que isso não é nada não. E aí, caí, né, naquela de dar um Google, gente do céu, foi desesperador. Porque aí, ah, depende, se foi a receita, não sei qual receita, não, se foi pego, não sei que órgão lá. Tá tudo bem, vai dar tudo certo, não, não, não. Tem que pagar taxa, eu falei, gente, que taxa que tem que pagar? Que taxa que é essa? E não tinha nota fiscal, os produtos que eu comprei, obviamente, são perfumes de desapego, né? Mas tinha declaração, eu fiz a declaração. E aí, tinham comentários assim, se cair na Receita Federal, esquece, perdeu, perdeu, eles vão colocar pra leilão. Aí, eu fui ficando desesperada, eu falei, Rô, perdemos? Não, perdemos e tal. E ela, não, e não, não foi assim, não, eu li aqui, eu fiquei mais tranquila e tal. Beleza, eu falei, o que eu posso fazer? Vou ligar nos Correios. Liguei nos 0800 dos Correios, porque o Correio aqui da minha cidade não atendia. Consegui falar nos 0800 dos Correios. E a moça só falou assim, olha, foi apreendido. O que que é isso? Eles apreendem quando eles suspeitam de alguma coisa, ou alguma mercadoria imprópria, ou por questão simplesmente, né? Sei lá, deu azar, mas você vai ter que ligar na Receita Federal pra eles te explicarem o motivo. Aqui a gente não tem, aparece pra mim o que está aparecendo pra você. Beleza, não ajudou nada, tudo bem. Liguei na Receita Federal da minha cidade, que foram extremamente educados. A moça que me atendeu teve tanta paciência, porque ela também não estava acostumada com apreensões de produtos do Brasil mesmo. Ela falou, olha, direto eu atendo produtos barrados, mas produtos internacionais, AliExpress, Shein, mais produtos nacionais. Vamos tentar juntas descobrir. E ela começou passo a passo no site, gente, qual que é o site? Sass. Sass? Ai, gente, não. Não é o Sass, não. Gente, ela começou o site da Receita mesmo, ela colocou, ai, vamos tentar no internacional, porque não existe opção de nacional. Ela também não conseguiu. Ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, tenta ligar na Receita Federal de Curitiba, que é onde está apreendido. Eu falei, gente do céu, como é que eu vou conseguir esse telefone? Ela não conseguiu. É, me passar ou não pôde passar, não sei. E eu comecei, gente, o dia inteiro. Quando eu quero uma coisa, eu fico com aquilo na cabeça o dia inteiro. Gente, eu com casa pra limpar, pra limpar, e eu fiquei, gente, e agora? Ai, a Rô perdeu. Eu perdi, Isabela perdeu. Nossa, super chateada e tal. Consegui ligar na Receita Federal. Eu liguei em um departamento que não era sobre isso e eu fui escalonando, gente. Foram me passando telefone, eu fui, eu fui, eu fui até chegar, até no fiscal, certo? Então, você vai ter que ligar. Eu não sei qual é, quando você faz uma compra internacional, pra onde que vai. Mas, quando aparecer pra vocês, por exemplo, apreendido pela Receita Federal de tal lugar, procura o telefone da Receita Federal daquele lugar. Então, no meu caso, foi Curitiba. Então, eu falei com o fiscal de Curitiba. Eu falei, olha, aconteceu isso, liguei nos correios, eles não sabem me explicar, pediram pra entrar em contato com vocês. Aí, ele passa pra mim o código de rastreamento. Passei pro fiscal o código de rastreamento. Aí, ele, olha, é o seguinte, foi apreendido, nós aprendemos nos correios, nesse dia, nós aprendemos a carga toda, nós vamos avaliar tudo. Só te peço um pouco de paciência, ele falou comigo, porque nós ainda não fomos buscar essas mercadorias pra gente fiscalizar, porque tem muita coisa. Você poderia me agilizar, me explicar o que que tem? Eu falei, claro que pode. Eu até falei que foi presente. Olha, uma amiga minha me mandou de presente da coleção dela vários perfumes. Ele, perfumes importados. Eu acho que ele até achou que eu tava, tipo, tentando enrolar, porque tem muito isso, né, gente? Muito contrabando, muito produto sem nota. Eu falei, não, são produtos da coleção dela, são produtos nacionais, produto até usado, sem caixa. Ela tá mandando brinquedinho pra minha filha. É isso. Aí, ele, não. Se for do jeito que você está me contando, nós vamos abrir a sua caixa, vamos ver se está ok, se é isso mesmo, e vamos devolver pro correio e ela vai seguir o fluxo normal. Se não, se for encontrado algo suspeito, algo pendente de pagamento, nós vamos avisar. Então, você vai ter que pagar, né, o que tiver precisão de pagar. E me explicou, assim, meio por cima e tal. Beleza, aí eu fiquei mais tranquila. Eu falei, Rô, eu acho que vai dar tudo certo. Acho, não, vai dar tudo certo, porque não tem nada errado lá. Então, vai dar tudo certo. Ela, não, também tô super tranquila. Gente, eu acho que foi em um dia. Eu achei que ia ficar preso. Eu escutei, eu vi no YouTube produtos que ficaram presos por mais de 30 dias. Então, eu falei, vou sentar e esperar. Gente, acho que dois dias depois, foi devolvido aos correios e aí já começou o trânsito normal, rapidíssimo. Eu recebi. E ela fez vendas pra várias outras meninas e todos foram parados. E eles, eu vou deixar passando aqui pra vocês, eu achei tão respeitoso. A minha caixa, eles abriram apenas o fundo. Gente, eles não mexeram nessa caixa. Foi aberto, estava com a fita deles. Vem mostrando que é a fita da Receita Federal. Estava tudo intacto, perfeito. Acho que é da Ruth, do canal Se Perfume Comigo e Algo Mais também. E acho que é da Aline também. Acho que só da Lu, Cheiros e Dicas da Pretinha, que não mexeram. Tava tão caprichado que acho que eu falei, eu brinquei, né? Nossa, tava tão caprichado, tão coloridinho, tudo tão bonitinho, que eu acho que eles ficaram com dó. Então, veio tudo certo, não barraram nada. Então, resumo, se por acaso acontecer com vocês, se vocês forem receberem essa péssima notícia de que foi apreendido, se não tem nada, né? Se você não comprou nenhum perfume duvidoso, sem nota, calma, tá tudo bem. Liga na Receita Federal que o seu produto foi apreendido e procure, né? Passe o código de rastreamento pro fiscal e ele vai te dar o passo a passo. Não adianta ligar nos Correios, não adianta ligar na Receita Federal da sua cidade. Você vai ligar na Receita Federal da cidade que está com o seu objeto. E desejo sorte, espero que não aconteça com você, tá bom? Agora, depois de tanto blá, 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 né? Eu só queria contar pra vocês, explicar como vocês podem proceder, porque é um susto grande, principalmente quando você vai jogando lá no Google, assistindo vídeos, tem gente que perdeu, né? Então, é isso. Vou mostrar, então, o que que eu peguei no desapego da Ro, mas antes vou mostrar também o que ela mandou de mimo. Ela mandou mimos, brindes pra todo mundo. Ela me mandou esse esfoliante corporal Miss Rose. Não dei absolutamente nada por ele, porque todos os esfoliantes que eu compro. Gente, é sempre assim, tem pouquinha, pouquinho, pouquinha pedrinha ali, sabe? Não esfolia nada. Gente, este aqui tem muito, muito, muitas partículas, então não precisa de muita quantidade, esfolia muito bem. Eu não usei no rosto, porque aqui eu fiquei com medo, mas eu achei maravilhoso, tem um cheiro bem suave, tem escrito manga rosa, eu não senti cheiro de manga, mas é bem gostoso. Gente, ela me mandou também esse aqui, que é da Miss Larry, Vanilla e Ameixa. Quando eu abri, eu não senti muito cheiro não, muito fraquinho. Quando eu apliquei, gente, ele me lembrou muito ao Cheirosa 40. O meu é da Shein, não sei se ele é muito fiel ao cheiro original, mas, gente, o cheiro disso aqui, Miss Larry, Vanilla e Ameixa, é muito bom. Não hidratou muito a minha pele, mas o perfume é muito bom. Fica cerca de 40 minutos, uma hora o cheiro, mas acho que vale cada centavo. Mandou também, já deu briga, aqui, essa paleta, muito bacana, porque ela tem todas as cores básicas, e ainda vem essas cores com bastante brilho, tá vendo? Quando a minha filha, e a Roberta já tinha me falado, Tati, vou te mandar uma paletinha, ela é pra você, ela não é maquiagem de criança, porque parece, porque é toda coloridinha, você vai achar que é pra Mari, mas não é de criança, porque às vezes pode dar alguma alergia, né, gente? Ai, gente, mas a minha filha viu isso daqui, você não tem, nossa, ela rebocou a cara todinha e diz que é dela, diz que é dela, que a Roberta mandou para ela, então tá bom. A Ro mandou também um brinquedinho pra Mari, que está já com a Mari, e mandou também pro filho da Isa, tá? Mandou uma lembrancinha também, pensou em todo mundo, a Roberta é maravilhosa, muito caprichosa, fez preço assim, quase deu, não vou nem falar o preço pra vocês, mas foi muita generosidade da parte dela. Vou começar por esse aqui, porque ele veio junto, Perfect Per, eu não comprei, eu fiz troquinha com ela, tá? A Ro não gostou disso daqui, não gostou, foi ela ou a Elis do canal Essencialmente Perfumado, falou que é pior, né, que prefere o Surreal Garden da Avon do que ele. Eu acho isso aqui simplesmente a perfeição, eu me sinto muito chique com ele, eu tenho o Body Splash e eu achei idêntico com suas devidas proporções de essência, o Body Splash é mais suave, mas é o mesmo cheiro, ele tem o amargor aqui de folhas de violeta, é o que eu acho diferente nele, incomoda um pouco realmente, mas depois, gente, ele vai secando tão gostoso, um perfume fresco, chiquíssimo pra usar em dias quentes. então esse foi troquinha, já enviei a caixinha dela com os que a gente fez troquinha, peguei esse aqui com ela, esse aqui foi compra Desiree Elegance, eu não ia pegar ele, eu não ia pegar, só que eu tinha uma amostra que ela tinha me mandado há muito tempo atrás e gente, vai ficando amostra, a gente vai esquecendo, às vezes a gente vai esquecendo. E aí, quando eu vi que esse aqui estava no desapego, eu falei, opa, eu tenho aqui. Gente, quando eu apliquei na pele, eu senti uma mistura de Oriana, parfums da casa da Tia Marley, junto com Delina Exclusive, também da casa da Tia Marley, misturado com, eu acho que é Very Good Girl, o sapatinho vermelho, é uma mistura disso tudo. E eu fiquei louca, eu falei, puta, vou ficar, vou dar meus pulos, você me dá um prazo aí pra palhar, e ela deu um super prazo também, tá? Então, assim, Desirée Elegance, maravilhoso, que frutado lindo, sinto rosas, sinto um toque de folha de rosas, maravilhoso. Este aqui também, Hydro Sear Rose, esse aqui, ela nem tinha colocado lá no desapego, ela falou, Tati, eu já vou separar pra você, porque ela sabe que eu sonhava com este perfume. Ah, e como assim sonhava? Era muito caro? Não, ele não era muito caro. Gente, mas não estava dando certo a compra dele. A Roberta uma vez me enviou o splashzinho dele, e eu tenho mais um, então ficavam em Arcos, ficavam aqui comigo, até mandei de presente pro amigo, esse que ficava aqui, e eu sonhava com este perfume, gente, aí eu comprei. surgiu uma promoção, comprei, lá no Shopping. Gente, simplesmente não me mandaram o perfume, foi o maior rolê, que eu não vou contar, mas foi o maior rolê, enfim, a loja colocou a culpa na funcionária nova, foi maior trelelê, me devolveram o dinheiro, fiquei sem o perfume, eu já tinha tentado comprar ele, acho que eu estava pesquisando e nunca entrava em promoção, não que seja muito caro, na casa do cento e pouco ali, tá? Ai, tirei de cabeça, mas ela sabia que era um cheiro que eu amava, então ela já tinha separado ele pra mim, ela falou, Tati, eu sei que você ama, né? Então ela tinha separado para mim. Outro perfume que eu estava completamente alucinada, eu tinha conhecido ele há muito tempo atrás, não me levava muito, muito, muito do cheiro, até que eu fui no Bote experimentar, porque estavam dizendo que o Góres era muito parecido com ele, blá, 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 blá Quando a Roberta lançou, eu falei, não, peraí, vou ficar com ele, vou ficar com ele, gente, que perfume maravilhoso, mulherão, muito bom, muito bom, muito bom. E por último, este aqui, que olha a cor que ele tá, gente, que é o Golden Gardenia, eu vendi o meu VF tradicional, da We Pink, eu experimentei o Lanterdy, que dizem que ele lembra, né, na loja, eu não lembro se é DP, é DT, mas sim, o VF, sim, lembra muito ao Lanterdy, porém, eu acho ele mais forte, mais invasivo e tem um toque incensado, eu não dei conta daquele perfume, é o contrário do Body Splash dele, do VF, que eu, nossa, sou apaixonada com ele, e aí vendi o VF tradicional e quando eu vi esse aqui, falei, ah, eu vou pegar, porque dizem que ele é mais, mais delicado, e é isso, gente, não acho que se parece com o Lanterdy, não achei. Aí tem comparações também, dizendo que ele é idêntico ao Lili Lumiere e eu não aguento aquele perfume, também não, achei. Sim, ele segue essa vibe, né, essa tendência, esse estilo de perfume, sim, mas dizer que é igual, não, não acho o VF, sim, da We Pink, lembra muito mais ao Lanterdy. Eu prefiro esse daqui mil vezes, muito mais perfume, contaram ele também com o Arquidia Noir, não, não se parece muito também. Sim, mesma vibe, mas ao meu olfato, parecido significa outra coisa. Seguir a mesma tendência, ok, parecer já é outra coisa, pra mim não parece. E esse foi o meu preferido de todos, prefiro ele que ao VF, prefiro ele que ao Lanterdy mesmo, prefiro ele que a todos esses que eu citei. Eu achei isso aqui um primor e ele está muito macerado, eu não usei, apenas experimentei. Eu imaginei que ele iria fixar na minha pele o dia todo, ia grudar, ia projetar demais, ia ser enjoativo, não, experimentando não. Vamos ver aí quando eu borrifar no corpo todo. Eu vi lá no Fragrante que alguns comentários do tipo, ah, é um perfume marcante, porém fresco, não acho fresco, não senti frescor em nenhuma das notas que tem aqui. Eu acho ele um perfume muito sensual, quente, na minha pele, ao meu olfato, ele aqueceu, ele é bem invernal para mim. Pra ser usado durante o dia, eu não usaria pra qualquer ocasião, mas se tiver um clima mais geladinho e tiver algum compromisso mais especial, talvez eu usaria. Mas pra ir ali na padaria comprar o meu pãozinho, já meia, acho que ele merece uma ocasião mais especial. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, fiquem com Deus, muita saúde, se Deus quiser, te espero aqui para mais um vídeo. Beijo, tchau!